Fala aí galera, firme! Fala aí meu povo, como é que cê está? Cê está bom? Marçal! Pessoal, hoje a gente veio aqui em Caratinga. Estamos aqui na Dairro Grossa, estamos aqui com a Beth. E aí Beth, como você está? Tudo bem, bom dia! Beleza pura? Graças a Deus! Estamos aqui com a Marlene e o Marçal, também né Marçal? Marçal veio tomar café. Tomar café. Tomei aquele café maravilhoso que nós vamos estar mostrando aí pro pessoal, né? Nossa Deus, tem falado. Cafézinho diferenciado, café gelado né Marlene? Isso aí! Pessoal, a Beth tem uma cafeteria aqui, qual é o endereço que é aqui? Avenida Dairro Grossa, 532. É dentro da Floricultura Caratinga. Dentro da Floricultura pessoal, na Dairro Grossa. Quem for aqui de Caratinga ou quem não for também quiser vim cá tomar um café diferenciado. Tem café gelado, tem vários tipos de café. O Marçal já está querendo tomar um café dele já. Bora entrar pra dentro lá pra mostrar o pessoal, Beth. Vamos lá! Pessoal, lugar bacana tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Ô Beth, você também tem uma marca de café, né? Sim, nós temos um café especial, que é o café do Restore. Já tem uns 5 anos já que a gente tem. E que inclusive é o Jefferson que faz a nossa torna, né? É graçada. Por isso que torna o café mais especial ainda. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, dar um tour aqui, pra vocês verem que lugar bacana, gente. Olha pra vocês, tudo rústico. Vocês decidiram fazer rústico, né, ô Beth? É, porque tinha que fazer essa integração com a floricultura, né? A floricultura é da Cristina, minha irmã, e do Edgar, meu cunhado. Então, eles nos cederam uma parte do espaço, a gente fez essa parceria com eles. E a gente queria um lugar que fosse aberto, pra integrar a cafeteria com o espaço da floricultura. Pra ter essas plantas, né? Pra ter esse ar mais assim, de uma roça mesmo. Pra o pessoal chegar e tá bem aconchegante. Ela ter uma calmaria que foi feita com o barulhinho da água, né? Com o lago, né? Então, é isso que a gente queria. Bacana, Beth. Bacana demais. Pessoal, é a Beth e o Eric, né? O Eric não tá aqui? O Eric não tá aqui no momento, né? Mas a gente já trabalha com o café, como eu falei. A gente morava em Belo Horizonte, já tinha o café lá. O produtor é o meu sogro, lá em Piedade, o Nélio Restore. E aí, a gente criou a marca, criou o café, mas a gente começou com o café. E aí, ano passado, a gente abriu aqui a cafeteria, né? Tem um ano já de cafeteria? Não, nós temos cinco meses de cafeteria. Cinco meses? Já tá com esse sucesso todo, Beth? Graças a Deus, né? Bom demais. Ô, Beth, o que que passou na sua cabeça, assim? Você falou, ah, vou montar uma cafeteria. Você viu que esse lugar aqui é um lugar, assim, igual você falou. Acaba que casou aqui com a floricultura do lado. Ficou um ambiente, assim, muito agradável pra quem quer vir tomar um café. Olha pra vocês verem, pessoal. Tudo cadeira rústica, os negócios tudo rústicos. Igual o Eric falou também, a maioria das coisas que foi ele que fez, né? Ele, mas o seu cunhado, né? Ele e o Edgar. Muita coisa que eles fizeram, a parte de madeira, né? Da parte estrutural aqui, foram eles que fizeram, né? Eles que, ele, Edgar, a Cristina e o Eric, é que, né? Mobilizaram, sentaram, fizeram desenho no papel. Eu só fiz a cozinha, porque era onde eu ia trabalhar, né? Agora o restante, tudo, eles que tiveram as ideias, né? Pra justamente criar esse ambiente integrado e um ambiente agradável, né? Um ambiente, assim, que as pessoas pudessem vir pra descansar mesmo dessa correria do dia a dia, né? Nada, relaxante, né? Pessoal, aqui depois eu vou até mostrar pra vocês também o aquário. É um aquário ou é uma... É um lago, né? Um lago, né? É, é como se fosse uma piscina natural, né? Aí tem os peixes, tem as carpas. Olha aí, gente, que ambiente. E se você chegou chegando, já deixa aquele forte like, se inscreve no nosso canal pra acompanhar todos os vídeos que eu vou trazer pra vocês aqui. Ô, Beth, mas é... Respondendo a minha pergunta, você sempre quis montar uma cafeteria ou, de um tempo pra cá, você falou assim, ah, eu quero montar um próprio negócio, eu quero fazer... O que é que passou na sua cabeça? Nada. Olha, vou te falar a verdade. Eu sou advogada há 20 anos. E a gente morava em Belo Horizonte. A gente queria sair daquela correria que tava fazendo mal pra gente, pras minhas filhas e tal. Então nós vinhamos pra Caratinga. Em momento nenhum eu ia abrir uma cafeteria. Nós participamos da Fenasque, também em parceria com a Floricultura, né? Com a Cristina e com o Edgar. E eu queria montar um espaço de café, que fosse um quiosque, um carrinho de café, mas não uma cafeteria. E aí eles começaram a falar, não, não vai fazer nada pequeno, nada, vocês vão fazer uma cafeteria. Tanto é que aqui era um espaço que eles tinham plantas, eram plantas grandes. Então, olha só, eles cederam todo esse espaço pra gente retirar essas plantas, alocar em outra parte da Floricultura, pra gente poder criar esse ambiente, né? Que é a cafeteria. Então aí a gente começou a idealizar, vamos fazer a cafeteria, o que é que vai ter no cardápio, né? A parte dos cafés. Eu já tinha os cursos de barista, mas aí eu fui fazendo outros, porque era uma outra questão. Eu fazia o curso voltado pra extração de café, pra coar um café, fazer uma prensa, extrair um espresso, mas não pra fazer um café gelado, um café quente, né? É bem complexo, né, Obete? É. O café é bem complexo. É. Porque o cliente tem que vir e hoje ele tomar, por exemplo, igual a Malentormor, aqui um cappuccino gelado. Amanhã, se ela vier, ela tem que tomar o mesmo cappuccino que ela tomou hoje. Tem que guardar esse sabor. Então é muito assim, treinamento, muitas medidas que você perde até você chegar na medida ideal, né? Então eu fui pra Belo Horizonte, fui fazer uns outros cursos lá presenciais também, pra poder a gente criar o cardápio. Tem um amigo nosso que tem uma cafeteria lá que nos ajudou bastante, né? Pra gente poder aí criar o cardápio, definir o que que ia ter, né, no nosso dia a dia. E todo dia a gente tá lançando coisas diferenciadas. Por exemplo, os sabores dos bolos, né? Os cafés gelados mesmo, pra adaptar. Ah, tá calor? Vamos focar no café gelado. Ah, vai chegar o inverno? Vamos mudar, focar no café quente, né? Então essa questão, eu que nunca tive um comércio, né? Eu tô tendo que adaptar, né? E tô tendo que, assim, me reinventar todos os dias. Mas é isso. Então, não tínhamos nada a ver com cafeteria e resolvemos aí dar a cara a tapa, criar. E graças a Deus a aceitação tá sendo muito boa, né? As pessoas estão vindo, estão gostando, né? As críticas estão sendo bem favoráveis. Bom demais. Ô, Beth, mas é uma coisa é a pessoa fazer com amor. A gente vê que você tem um prazer de fazer. Eu vi você fazendo café ali. Mó prazer. E tudo que a pessoa faz com prazer, pode ter certeza que é sucesso. É, assim, igual você tá falando aí que você sempre busca fazer curso diferente, negócio novo, tentar. E é sempre assim, tipo assim, você nunca vai chegar num ponto que fala, não, tá bom. Sempre tem como melhorar alguma coisinha, buscar uma informação. Aprendendo sempre. Com certeza. Por exemplo, nós lançamos o bolo de café, né? Que é o bolo de café, ele é pintado à mão, né? Aqui tem só um esboço pra você ver, que eu tô pintando um que eu tenho que entregar hoje. Então, primeiro a gente idealiza o desenho, pra poder fazer o desenho, tudo manual, pra depois pintar, colocar a frase que a pessoa pediu, né? E tudo. Esse aqui, por exemplo, já tá pintado. Que bacana. Tudo pra você que faz, Bete. Esses bolos de café sou eu que faço. Que bacana, gente. Nossa, e o cheiro que tá vindo aqui? Esse é de café mesmo. Vou voar num pedaço desse aí, Bete. E os outros sabores, é a minha sogra que faz, que é a Eliene. Aí ela faz. Então, por exemplo, hoje a gente tem de mandioca, é feito com a mandioca mesmo, não leva farinha branca. Pra quem tem aí uma intolerância a glúten, aí tem o bolo de limão, que é feito com o limão mesmo lá da roça. Que ela coloca tanto o limão na massa, quanto o limão na cobertura. Temos o bolo de fubá, né? Pra quem também não pode com o glúten. E o bolo de café, que não pode faltar dia nenhum. Ô, Bete, no caso, essa participação que você estava fazendo nas feiras, acabou te estimulando a montar a cafeteria. Pelo que eu entendi. Se você não fosse participar dessas feiras, igual eu sempre falo nos meus vídeos, que é muito importante a pessoa ir em lugar diferente, ver um lugar diferente, participar, que você acaba encontrando coisa que você fala, caramba, eu acho que eu vou investir nisso. Entendeu? Essas feiras que a gente tem aqui, é bom a gente sempre estar indo, né? Com certeza. Essas que a gente participou, foi a Fenasco. Nós participamos já há dois anos, né? Então, assim, abriu um leque pra gente ver, primeiro, a aceitação do nosso produto, né? Que é o café do Restore, né? E criar aí a ideia da cafeteria e um cardápio que todo ele é feito com o nosso café, com o nosso produto. Então, tem desde o café xícara, o expresso, as bebidas geladas que também levam uma dose de expresso. Então, tudo é feito com o nosso café. O bolo também é feito com o nosso café. Então, assim, a gente está tentando colocar tudo de um café, um produto que é bem natural, que é bem artesanal, pra que a pessoa possa sentir aí essa diferença de um café especial pra um café comercializado aí em grande escala, né? É uma qualidade aí que a pessoa ganha, uma qualidade de vida, né? De não ter aí um produto cheio de química como é o nosso, né? Verdade. Que a gente vê, assim, muitas pessoas reclamando, ah, eu não posso beber mais café não, o médico me proibiu. Na maioria das vezes, a pessoa bebe um café ruim, talvez nem é café palha misturada com milho. Aqueles negócios, quando tá moído, torrado, moído, empacotado no pacote, você não sabe o que que é. A pessoa vai lá no mais barato, aí aquilo acaba prejudicando a saúde da pessoa e ela acha que o café tá fazendo mal. Mas talvez nem o café que tá fazendo mal, né? É a quantidade de substâncias que ele nem sabe, que tá torrado, moído, empacotado. Como você sabe, ele é um café diferenciado. Então, assim, é isso que a gente quer levar. E quando o cliente chega, a gente faz questão de mostrar o nosso café. Nosso café é moído na hora, pra pessoa justamente ver o grão. Ela vê o grão e ela sabe o que que ela tá bebendo. Tá bebendo. Assim, esses cafés que a gente tem falado aí, se você é cliente, você tenta visitar uma torrefação dessas, os caras não te deixam nem entrar, né? Na maioria das vezes, não deixam nem entrar, pra você não ver o que que tá tomando. É, justamente. E no caso, eu não. Eu já quero mostrar pra pessoa, justamente, ela saber. Mostra pra nós então agora, Beto. Vou mostrar agora o café, ó. Essa aqui é a nossa embalagem. Olha aí, pessoal. Como é que ficou chique a logo, a embalagem toda. Olha aqui. Tem o contato. Depois eu vou estar deixando no vídeo também o contato desse, pra vocês entrarem em contato. Olha aí. Que bacana. Abri pra nós, Beto. Como é que tá? Aí, esse aqui é o nosso grão. Olha aqui, gente. Torra média. Olha aí, que grão de café. Torra média pra clara, né? Bacana, Beto. Olha aí. No caso, Beto, você faz esses cafés pro pessoal, mas você vende seu pacote também. O cara chegar aqui, eu tô vendo os pacotes lá em cima. Sim, temos. Aí nós temos café em grão e café em pó. Moído já. Moído, já. Moído, né? E a gente tem o pacote de 500 gramas e tem o de 250. Ah, sim. Ah, eu bebo pouco café e tal, levo de 250, né? E temos também. E a gente também atende algumas empresas que a gente entrega todo mês. Então, nós enviamos ainda pra Belo Horizonte, todo mês vai uma leva pra lá. E aqui em Caratimba também a gente já tem alguns parceiros já que a gente entrega. E se tiver alguma pessoa que assistiu esse vídeo e quiser comprar o café, vocês entregam também pelo correio ou não? Podemos mandar pelo correio, né? A gente vê direitinho o quanto que fica a postagem, né? E a gente envia e tudo direitinho. Beleza. Aí, pessoal, quem tiver interesse em estar adquirindo o café deles, você está assistindo o vídeo aí, vou estar deixando o contato, vocês entram em contato e manda pelo correio, né? Dá uma olhadinha lá no valor do frete e tal. Já manda. Bacana, Bete. Ô, Bete, eu já estou com vontade de tomar meu café. Vamos lá fazer? Vamos fazer o café agora. Café gelado, pessoal. A Marlene tomou ali que me deu água na boca, viu? Eu estou com o sabor do café até agora na boca. Esse é diferenciado, gente. O pessoal aí vai ter que ser acompanhado com pãozinho de queijo, que eu estou vendo que tem um pãozinho de queijo aí, hein, Bete? Tem, pão de queijo. Nós fazemos pão de queijo e bolo todos os dias, sanduíche natural. Tudo novinho, né, Bete? Nós fizemos tudo do mesmo, só trabalhamos no mesmo dia com a mercadoria. Então, por exemplo, o bolo, o bolo que é partido hoje, ele não vem amanhã para a cafeteria, tá? Ah, tá. São no mínimo três sabores por dia, mas assim, tudo novinho, tá? A gente não tem, nesse calor, a gente reduziu alguns sabores que levavam queijo e tudo, mas a maioria fez, consumiu ou não consumiu, ele não volta no dia seguinte. Entendi. Ô, Bete, como é que vai ser feito aí o meu café? Então, aqui eu já coloquei o gelo. Certo. Já coloquei o leite, tá? E agora a gente vai colocar a nossa mistura, que é a nossa mistura do caputino. Ah, sim. É a sua escolha, né? Ô, Bete, aí tem uma quantidade certa de gelo? Tem a quantidade. Aí, no caso, a gente tem que fazer a medida. Então, por exemplo, a nossa taça, ela tem em torno de 250, 300 ml. Então, aí tem que colocar uma proporção menor de gelo e menor de leite também, porque senão, quando eu colocar a mistura, que tiver aí agregado aí um pouco de espuma, aí vai ficar muita quantidade. Aí, aqui a gente coloca a nossa mistura de caputino, tá? Duas vasilinhas dessas de caputino? Uma vasilinha e meia. Ah, tá. E agora a gente vai bater, né? Bater, ó. Vamos lá. Demora em média quanto tempo pra ficar pronta? A pessoa chega aqui e quer tomar um café, você preparar pra ele e quanto tempo que ele fica esperando aqui? Rapidinho? Três minutos, cinco. Cinco minutos no máximo. Depende. Se tiver cheio, vai demorar um pouco mais, né? Ordem de chegada, lógico. Mas não demora muito, não, tá? É bem rapidinho. Depois eu quero que você mostre pro pessoal o seu cardápio, o que que você faz. Olha a cremosidade que fica. Olha aí, gente. Puro creme. E agora ainda vai o chantilly. Nossa, que bacana, gente. Agora tem que ver se o cliente vai gostar, que no caso é o Jefferson, né? Como é que não gosta do negócio desse aqui, gente? Que bacana. E aqui a gente ainda faz assim, ó. Sobrou, vai pro cliente. Ou seja, vai tomar e ainda vai ganhar um chorinho. Olha o chorinho, olha o chorinho aqui, gente, ó. Olha aqui. Ó, gente, tu acha que eu vou tomar esse café? É porque tá na hora, viu? O bichinho tá até querendo entornar aqui já, ó. Aí, pessoal, a hora do café, né? Sair lá de Piedade, Caratinga, pra vir aqui tomar esse café diferenciado. Com o pãozinho de queia, gente. Tem quanto tempo que vocês não comem o pãozinho de queia? Olha aqui. Que top, mano, ó. Olha aqui o chorinho que eu ganhei, ó, vocês verem. Bom demais, viu? Pessoal, quem for aqui de Caratinga, quem não for de Caratinga também quiser, vem cá. Vou tá deixando contar desses, entrar em contato, vocês vêm cá tomar um café. Depois a gente vai mostrar no cardápio aqui a quantidade de tipo de café que tem aqui. Muita coisa. Daqui a pouquinho ela vai falar pra nós o que que ela tem e o que que não tem. Daqui a pouquinho? Quero. Vou deixar rápido, tá? Acho que você... Deixa um pouquinho pra você. O chorinho é meu? Pode ser, ó. Ai, meu Deus. Ó, pessoal, agora a Bete vai mostrar pra nós aqui qual as variações de café que tem, né, Bete? Isso. O que que tá tendo? Um dos nossos produtos também é o licor de café, que a gente faz com a base do nosso café também. Então é a cachaça taparuba e o café do Restore. Então essa é a única bebida alcoólica que a gente vende, que é o licor. E temos também uma cerveja pra agradar, né, quem vem no sábado, no final de tarde, né? Entendi. Mas a questão dos cafés a gente tem, por exemplo, o café, o expresso, o café xícara, né? E temos também os frappês, né? O expresso a gente tem variações. Tem o Restoreto, 30ml, tem o expresso que geralmente dá entre 70 e 80ml e tem o expresso duplo, tem maquiato, moca. E os frappês, já lá a gente tem o ase caramelo marriato, tem o frappê de chocolate e o smoothie. O smoothie, ele lembra um iogurte. O smoothie é uma das únicas bebidas que não levam café. É o smoothie e a soda italiana que não levam café. O restante tudo tem. Por exemplo, a gente tem aqui o ice coffee, o expresso tônico. O expresso tônico, ele leva um café, é uma bebida bem diferenciada, pode colocar sabor nela. No caso, a gente tem vários sabores aqui que a gente acrescenta, que são os xaropes, né, de monim. E a gente tem os de frutas, todos nós somos naturais, né, sem adição de açúcar nem nada. E a gente tem as bebidas quentes. Aqui no caso tem o cappuccino, cappuccino avelã, chocolate quente, né. E a gente focou, assim, bebidas geladas, bebidas quentes separadas. Tanto pra a questão do ambiente, né, por exemplo, do clima. Ah, hoje tá muito quente, a gente foca mais no gelado. Que aí nós temos os frappês e as bebidas geladas aqui, né. Entendi. Mas nosso cardápio já tá pra ser atualizado ainda com outras bebidas que a gente já tá colocando já aqui em prática. Estamos fazendo degustação e como a aceitação tá sendo boa, a gente já vai colocar no cardápio. Melhorar sempre, né, Vete? Com certeza. Sempre tem como melhorar, pessoal. Com certeza. É isso aí. Pessoal, e agora nós vamos mostrar aqui, alimentando os peixes, né, Vete? Ah, o Marçal que tá querendo fazer, né, Marçal? Marçal, o que tá querendo? Tá querendo pegar esses peixes, Marçal? É, na verdade, o meu cunhado Edgar e o meu sobrinho Pedro, eles é que começaram essa questão de tratar, alimentar os peixes, né, com a ração, mas tratando na mão, pra que eles ficassem bem dócil. Tanto é que a gente tá aqui, próximo aqui, e eles já vêm, porque eles entendem que é o horário da alimentação deles, né? Entendi. Bacana, olha aí, gente, ó. E não assusta que a gente... Olha aqui. Faz até bicota. Ó. Essas aí são umas carpas, né? São, são carpas. Olha lá, eles aceitam até a gente passar a mão. Tá vendo? Que bacana. Eles não eram assim, não, Vete? Não. Aí eles foram fazendo essa questão deles ficarem bem mansinhos e entendendo que era uma forma de carinho essa parte da alimentação. Aham. Bacana, olha aí. E a água o tempo todo aqui fazendo oxigênio, né? Isso. Um ambiente bem natural, pessoal, olha aí, ó. Tem um negócio parecendo um inhame, não sei como é que é o nome, mas parece um inhame. Acho que é inhame roxo. Inhame roxo. Pessoal, e o bacana que eu achei aqui, olha aqui, usaram taquara, bambu, né? É, é bambu. Usaram bambu pra fazer uma área aqui de sombreamento. Olha pra vocês verem. Que bacana. Esses peixes filhotes foram reproduzidos aqui ou eles se colocaram já grandes? São filhotes, mas destes vermelhos e pretos, não das carpas. Ah, tá. Então eles são pequenininhos, mas filhotes dos outros maiores. Dos vermelho e preto. Do vermelho e preto, não das carpas. Ah, entendi. Porque as carpas eu acho que elas não reproduzem, né? São híbridas, eu acho. Acho que elas não reproduzem, não. Quem é entendido de peixe aí, deixa nos comentários, pessoal. Se elas reproduzem ou não. Não sou eu. Não é nossa área, não, né, Beto? A Marlena e o Marçal tá ali, ó. Só na atividade. Ô, Beto, aqui mais. Muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado. Nosso espaço tá aberto aqui. Nosso horário é de segunda a sexta. De sete da manhã até dez e meia da manhã. E depois de três até dezoito, dezoito e trinta. E sábado de oito até uma hora. Será um prazer recebê-los. Beleza. Obrigadão, Beto. Eu que agradeço. Vou tá deixando seu contato aqui. Pessoal entra em contato com você, beleza? Tá ótimo. Muito obrigada. Quem quiser café, quiser vim cá, beleza? Isso. Vai ser um prazer. Obrigada. Valeu. Esse foi mais um vídeo pro nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve, ativa o sininho. E deixe aquele forte like pra estar fortificando ainda mais o nosso canal. Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.